E começa hoje, vai até o dia 24, o prazo de inscrição para o primeiro semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Lago traz os detalhes ao vivo pra gente. Alessandra, bom dia pra você! Olá Natália, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, pra se inscrever é preciso ter feito a última edição do Enem, não ter zerado a redação e não ter feito a prova na condição de treineiro. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro no portal acessounico.mec.gov.br. A inscrição é feita somente pela internet e é possível escolher até duas opções de curso. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 28 de fevereiro. De 2 a 8 de março será a fase de matrícula. A lista de espera vai estar aberta entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março. E a partir do dia 13 de março, as universidades devem fazer a convocação dos estudantes. Há mais de 220 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. Entre elas, 63 universidades federais. Volto com você, Natália. Obrigada, Alessandra, pelas informações.